um parente próximo do tentilhão que aparece durante o dia é, não, ele só canta a noite só canta a noite bom, o Jungerson então, ao concluir o final da fita ele ouvia uma voz humana entremeando aquele canto de pássaros que em tom abafado, em idioma norueguês se dirigia a ele trata-se de canto de pássaros noturnos bom, ele disse, será que é um passante malicioso? não havia ninguém no jardim e como alguém se dirige a ele na orueguês, ele estava na Suécia de onde veio aquela voz? um mês depois, o fenômeno se repete e dois anos depois, o Jungerson resolveu declinar a atenção nessas investigações porque inicialmente ele pensou que se o gravador estivesse com avaria ou que tivesse lhe vendido uma fita viciada ele investigou e percebeu que isso era uma suspeita que não tinha fundamento porque o fenômeno vinha se repetindo novas vozes humanas se entremeando ao canto de pássaros sintetizando de uma forma mais clara dois anos depois, ele tinha a próxima de 3 mil vozes gravadas mas por que isso acontecia só com o Jungerson e com os tentilhões ocorreu antes com outros pesquisadores isso foi em que ano? 1959 eu sei, mas aí, quer dizer, ele tinha alguma algum dom alguma qualidade paranormal ou mediúnica para falarem no gravador dele? teoricamente isso foi um fenômeno físico porque depois que o Jungerson convoca uma conferência internacional e publica um livro anunciando ao mundo o que havia descoberto teve-se notícia que dois outros pesquisadores Raymond Byles mais ou menos nos anos 50 e 7 e outros nos anos 36 haviam também gravado vozes humanas em tapes por processos semelhantes só que faltou o raciocínio científico de análise muita gente deixava pra lá quer dizer, se a gente deixar um gravador ligado aqui a noite toda quando chegar de manhã vai ter a voz de alguém aqui? há hoje uma série de tecnologia desenvolvida pra isso há um sistema que é o primeiro sistema de contato chamado EVP Electronic Voice Phenomenon que é o contato por gravadores de forma muito simples utilizando o sinal livre de FM ou então um gravador que reproduza gojeio de pássaros e você faz um acoplamento mas tem que ter gojeio de pássaro na jogada? bom, teoricamente você tem que oferecer algum recurso, algum material para que os espíritos ou as consciências fora do corpo manipulem isso e coloquem no campo magnético da fita uma voz modulada já que eles não possuem teoricamente uma garganta física para produzir a voz fonada como o nosso mas me explica deixa eu ver se eu entendo isso aqui Clóvis, né? Clóvis deixa eu ver se eu entendo o Chico põe o gravador em record record isso aperta lá o rec e sai gravando canto de pássaro é, primeiro ele grava uma fita não, eu estou falando do Jungerson ah, o Jungerson, ok eles botaram lá para gravar é, ocasionalmente o canto de pássaro mas está gravando não está reproduzindo isso, está gravando exatamente quando ele ligou reproduziu a voz em norueguês dizendo para ele isso aqui é um canto do pássaro noturno isso onde é que ele foi pegar esses sons para reproduzir? porque você disse que tem que botar uma fita gravada tem que rodar uma fita com ruído de pássaro não, isso hoje se você quiser repetir a experiência de Jungerson para gravar vozes existe vários modelos métodos, Jô não só pelo canto de pássaro mas utilizando o diodo utilizando o sinal livre de FM depois que a rádio sai do ar outros modelos o EVP é apenas um sistema rudimentar depois que a rádio sai do ar você deixa ligado e deixa uma fita e há todo um processo de movimento que vai caracterizar essa possibilidade televisão é a mesma coisa? não, televisão já é um complexo mais... o filme Pottergeist por exemplo tem aquele fenômeno da menininha que fica vidrada na televisão e acaba entrando em contato com os espíritos não sei se você viu esse filme eu assisti sim você deve ter assistido umas 5, 6 vezes pelo menos não, nem tanto quantas? uma vez uma vez bom então tem esse fenômeno de comunicação como é que vocês tem eu sei que a gente tem fita que vai mostrar daqui a pouco comunicações via televisão via TV é o quarto sistema você tem o primeiro sistema gravador segundo sistema rádio amador em dois sentidos você dialoga com o espírito pelo rádio terceiro sistema computador e quarto sistema que é o sistema videocon que é pela televisão a televisão é um televisor doméstico você coloca uma câmera bota a TV no canal livre utiliza uma lâmpada no canal livre? um canal não pode ser no Jô Soares 11 e meia por exemplo? aí você vai ver o Jô Soares 11 e meia bom se num canal que não esteja transmitido que não tenha sinal o chubisco branco você então usa uma lâmpada um acessório de uma lâmpada infravermelha e uma ultravioleta que tem nesse caso aí a característica de ionizar os gases atmosféricos um gravador VHS no caso um vídeo uma fita virgem coloca a câmera um metro e vinte de distância aproximadamente e hoje os pesquisadores europeus o Martin Wenzel engenheiro em telecomunicações da Alemanha desenvolveu um equipamento que você acopla entre a câmera o vídeo e a TV fecha em espécie de feedback circuito fechado esse equipamento joga um sinal de luz na tela de TV o tubo de imagem fica sensibilizado então as imagens começam a se projetar das pessoas falecidas hoje uma série de personalidades renomadas e reconhecidas o Einstein já parece que já o Einstein a atriz Romschneider juntos não não em momentos diferentes não é porque lá pode juntar tudo qual é o problema eu estou vendo que o Wilson está louco para falar aqui cada vez que tem uma pausa ele se adianta e a gente está cortando ele fala o Wilson eu gostaria de salientar que essa técnica do EVP é muito simples e ela dá margem para uma série de outros fenômenos como de interferência hoje nós estamos sendo bombardeados por ondas eletromagnéticas das mais diferentes procedências existem emissoras no ar e isso pode influenciar o equipamento de um gravador que embora seja um gravador de áudio pode gravar vozes então não é um procedimento simples tem que ver o conteúdo da comunicação se é peculiar ao pesquisador o procedimento de pesquisa básico é esse no EVP se não é conteúdo peculiar é muito difícil você tratar o que quer dizer conteúdo peculiar por exemplo a voz se dirige Jô Soares você tem que cuidar da sua saúde é o peculiar a você não vai ter essa voz que eu estou bem vamos supor que isso aconteça ou seja ou diga ao Clóvis alguma coisa referente a ele como o caso da fita de vídeo que nós vamos assistir há uma comunicação e o ser que ali está se comunicando se é que podemos dizer que é um ser que existe até outras hipóteses como a questão da mente que poderia ser a mente que estaria criando porém essa hipótese é mais reduzida do que a do que se chama na parapsicologia de agente teta por exemplo na parapsicologia nós não usamos espírito agente teta então quando eu me referi ao agente teta é o espírito agente teta é o termo usado na parapsicologia então esse ser esse suposto agente teta pronuncia o nome do pesquisador meu caro amigo Senkowski Senkowski fala em alemão o suposto agente teta que no caso está tudo em análise ainda então quer dizer como é que isto pode ser uma interferência de rádio de fusão sendo que a voz que ali está se manifestando está lhe pronunciando o seu nome está lhe mandando uma mensagem todo o conteúdo é muito peculiar na tua pesquisa eu só quero te perguntar o seguinte não há procedimento científico nesse caso nem em parapsicologia nem em espiritismo ou mesmo em parapsicologia não chega a ser uma ciência porque não repete quer dizer não há repetição de fenômenos utilizando as mesmas condições isso é uma questão de métodos isso é um método quer dizer a repetição do fenômeno agora a ciência tem que estudar o fenômeno da natureza se o fenômeno na natureza não lhe permite essa repetição não é que dizer que não é científico você tem que inventar o método mas qual é a sua definição de ciência a ciência não implica na repetição do fenômeno nas mesmas condições não necessariamente não necessariamente veja bem veja bem vocês tem razão em citar desta forma vocês quem vocês quem eu estou falando sozinho ou você está vendo alguém do meu lado aqui pelo amor de Deus eu digo você porque veja bem isso é um projeto público essa pesquisa tem sido divulgada não é apenas a sua pessoa que aborda essa questão por exemplo de ciência isso todos os professores que porventura estejam nos assistindo ou vai nos assistir vai abordar essa questão a questão da repetição então isso desafia realmente a parapsicologia e a coloca numa situação de fronteira com a ciência embora os parapsicólogos defendam a hipótese de que é uma ciência porque nós estamos averiguando com todo o critério e querendo identificar o fenômeno qual a sua natureza qual a sua procedência por exemplo esse fenômeno que nós vamos assistir na fita de vídeo tem quatro hipóteses para isto eu estaria ali fraude é a primeira hipótese que um parapsicólogo deve aventar interferência que é o que eu acabei de citar que pode ser perturbações batimentos de ondas conversões de ondas a psicocinesia que é a interferência da mente do pesquisador no equipamento projetando lá cinesia em movimento que ela estaria provocando movimento nas cargas elétricas através da mente e o agente teta então em termos de ciência o que nós temos que fazer processar inteligentemente essas hipóteses a fraude você não pode acusar ninguém se você não tem elementos consistentes aí que entra a questão de você repetir a experiência sobre os seus critérios sobre os seus olhos que é o que nós queremos fazer no Brasil Wilson deixa eu só te interromper para dizer o seguinte eu não estou aqui tirando a seriedade do trabalho do trabalho dos parapsicólogos que se dedicam a esse tipo de experiência eu só estou apenas colocando que não é ainda a parapsicologia considerada ciência nos moldes tradicionais exatamente porque muitas vezes não há repetição de fenômenos nas mesmas condições é um equívoco essa afirmação se você me permite com todo o respeito a sua pessoa quer dizer que a parapsicologia hoje em dia é uma ciência o que seria equivalente a sociedade brasileira para o progresso da ciência SBPC existe uma instituição semelhante a essa nos Estados Unidos credenciou já a parapsicologia como ciência e isso inclusive deixou a parapsicologia norte-americana numa situação inconfortável que a partir desse momento os parapsicólogos norte-americanos passaram a evitar o agente teta que é o espírito para não causar polêmica e eles procuram evitar isso de todas as formas por isso que se nós formos consultar a parapsicologia norte-americana eles atacam demasiadamente a hipótese da mente produzir o fenômeno eu vou pedir para a gente mostrar algumas imagens que o Wilson e o Clóvis trouxeram aqui para a gente ver o que a gente vai ver primeiro você sabe em que ordem vai ser estamos bem sabedores ali o pesquisador Klaus Schreiber o pioneiro das investigações um close nos equipamentos sistema Vidicom e Spiricom acoplados ali uma imagem do grupo de Luxemburgo ali o espírito da Hannah Bushbeck essa mulher morreu com 74 anos de idade e aparece ali com fisionomia rejuvenescida veja que a imagem tem uma certa nitidez se fosse um parente nosso nós a conheceríamos agora uma outra imagem que foi produzida também no grupo de Luxemburgo essa é de Array uma cidade fronterista da Holanda aí o Einstein captada pelo pesquisador Klaus Schreiber aí um químico francês que morreu em 1881 na época que ele viveu não existia as películas cinematográficas portanto ele não poderia ter sido filmado agora o Constantin Raudíver falando em alemão a primeira vez que a imagem e voz estão sendo transmitidas e recebidas simultaneamente olha a voz ele diz ele diz mais ou menos boa noite queridos amigos aqui vos fala Constantin Raudíver o que vocês estão vivendo agora é uma hora histórica tanto do lado de vocês quanto do nosso lado por ser a primeira vez que a imagem e voz estão sendo recebidas e transmitidas simultaneamente eu decidi transmitir de mim mesmo essa imagem conforme agora me apresento onde estou do outro lado da margem do rio da eternidade e aí ele saúda os colegas presentes na sala e adiante parabeniza pelas pesquisas e isso acontece diz ele não somente porque vocês se esforçam mas nós também nos esforçamos para isso ali uma outra coisa interessante você observa que aparece um rosto do ângulo superior da TV o pesquisador pensa que é um reflexo das pessoas que estão na sala então ele vai e apaga a luz a imagem aparece com mais nitidez ali a Romschneider veja como a imagem vai se formando de forma esquisita sem explicação dentro das leis da eletrônica os pontos vão se fechando e ela se forma de perfil aí a Romschneider ali um sorriso de um gordo do além a Romschneider não falou nada ali um sorriso de um gordo do além talvez seja você amanhã eu amanhã espero que seja pelo menos depois da manhã brincadeira essa é uma senhora identificada pelo Klaus Schreiber como uma de suas parentes ali o Raul Diver quando vivo com 38 anos do lado esquerdo do vídeo aqui na terra e do lado direito os dois de óculos a imagem dele do lado de lá é uma forma de serem reconhecidos eu gostaria de fazer um comentário nesse sentido que foi questionada essa questão do óculos e a resposta que veio é que ele tem que se projetar da maneira com a qual as pessoas poderiam reconhecê-lo todos por exemplo nós estamos aqui levando de óculos e tem pessoas que nós conhecemos essencialmente pela fisionomia usando óculos se ela aparece sem óculos seria difícil um reconhecimento essa foi a própria explicação eu se eu tiro óculos ninguém me reconhece mais Jô Jô mas eu falei tem pessoas que você reconhece bem com óculos você por exemplo tem uma expressão a face pela suas características um rosto grande agora tem pessoas que tem uma certa fisionomia como aquele cidadão que ali está desculpe que a câmera não pode o Tião o Tião por exemplo que muita gente o Tião fica sentado assim e muita gente pensa que é uma entidade que está sentada então veja bem ele é um dos melhores diretores de estúdio da história da televisão brasileira apesar de ter essa carinha de entidade cabelinho branquinho só precisa arranjar um cachimbinho né Tião o que eu quero te perguntar é o seguinte evidentemente que essas imagens que vocês mostraram não provam rigorosamente nada correto porque veja bem não provam rigorosamente nada porque podem ser fruto de montagens correto a fraude a fraude agora cabe esclarecer que os pesquisadores que no caso participaram dessas pesquisas são pessoas idôneas que nós temos que aventar a questão de fraude porque é um compromisso que nós temos com a ciência agora se você conhecer essas pessoas como é o caso de doutor Ernesto Senkowski que é um doutor em física engenheiro eu não vou poder conhecer porque infelizmente ele vem ao congresso ele está vivo ele está vivo vem ao nosso congresso em Brasília e todos estão convidados a participar desse congresso que nós fizemos questão de trazer esses pesquisadores ao Brasil eu queria saber porque é que a pessoa quer dizer eu eu até que eu inclusive acredito piamente na vida após a morte quer dizer eu acredito na existência da alma com toda a minha fé e fervor agora porque essa inutilidade das pessoas depois de mortas em vez de partirem para outro tipo de atividade quer dizer para planos superiores de manifestação de produção quer dizer que não estão mais arraigadas aqui na vida terrena ainda voltam para falar besteira pela televisão mas eles não falam besteira é que não falam nada de prática quer dizer não tem ninguém que chega e diga assim olha eu sou o Einstein a cura da AIDS é essa aqui eu sou o fulano de tal a cura dessa epidemia é isso aqui quer dizer não há só falam abobrinha me perdoe dizer assim mas realmente só falam eu sou o fulano de tal meus queridos colegas que bom que agora a gente pode se manifestar através do vídeo e do áudio com vocês estou aqui de óculos para que vocês saibam que sou eu mesmo eu quero responder eu quero responder depois te dou uma parte é um equívoco porque não há pesquisa nos Estados Unidos qual é o equívoco? o equívoco é que o pesquisador passou informações técnicas até para aprimorar o equipamento sugerindo até a troca de capacitores e transistores no equipamento demonstrando conhecimento técnico-científico acurado e outra sugeriu até mas não é uma loucura não é uma bobagem isso mas bobagem como se nós temos que aprimorar o equipamento será que esses seres não estão tendo dificuldade de comunicação ou será que mas não sei que aparece uma televisão ligada não, ele pergunta o seguinte será que a humanidade está realmente matura para receber a informação chegando se ela estivesse madura ela não precisaria receber informação nenhuma ela precisa receber informação exatamente para amadurecer vamos aguardar os fatos então veja bem não, fatos por enquanto não teve nenhum fatos não quer dizer o seguinte o que é mostrado aqui não é comprovadamente científico é só isso que eu estou e nós estamos atacando este fenômeno com essas quatro hipóteses agora o senhor não pode dizer é fraude você pode me chamar de você que não tem o menor problema muito obrigado você não pode dizer é fraude ou é interferência é psicocinesia eu não estou dizendo que é fraude eu estou dizendo eu não estou dizendo nem que é fraude nem que é agente teta é a dificuldade da pesquisa nem agente teta nem beta eu estou dizendo que por enquanto eu não vi nada que me provasse que realmente mas calma nós não queremos nem provar nada nós queremos chamar a atenção eu vou lhe passar a palavra então passa agora fala Clóber olha Jô veja bem primeiro você tem que entender uma coisa uma entrevista simples dessa nós temos que resumir certas informações e o que trunca o pensamento isso viaja na Europa há 31 anos há 3 décadas há um churrilho de livros publicados os indivíduos que estão por trás dessas pesquisas não são somente para psicólogos são físicos gente ligada a informática engenheiros gente ligada a toda a área das telecomunicações há todo um fervilhar disso no meio acadêmico há 52 títulos escuta há 52 títulos de livros publicados nós não estamos aqui com o interesse de dizer que isso é ou não é é possível ou não é possível isso é uma evidência científica por quê? mas temos que estudar por quê? veja bem o número de resultados que está se obtendo hoje no mundo inteiro em torno dessas pesquisas é surpreendente na Inglaterra um professor de economia da Universidade de Chester só no seu computador obteve 252 comunicações com pessoas falecidas vamos falar de computador então que a gente é um assunto que a gente ainda não abordou como é que é feita a comunicação via computador? as primeiras aconteceram espontaneamente hoje já se desenvolveu alguma tecnologia você tem um equipamento que acopla ao lado do drive do computador sensibilizando um dos canais qual é o tipo de equipamento? é um circuito eletrônico que foi construído por orientação técnica de espíritos de engenheiros falecidos então você não pode dizer que esses equipamentos são sendo introduzidos no Brasil porque depois que nós fomos a um congresso internacional desse tema com 830 pesquisadores na Suíça e de lá viajamos para mais 5 países visitando os institutos de pesquisa que já existem nessa área estamos trazendo essa pesquisa para o nosso país com a mesma seriedade e rigor que ela está sendo desenvolvida na Europa mas ainda não existe no Brasil no Brasil está sendo desenvolvido dos kits que está sendo desenvolvido através da gerência do projeto Transcomunicação Brasil e como é que surgiu a primeira comunicação via computador? a primeira comunicação via computador surgiu tão espontânea quanto foi dos pássaros o chefe estava com o computador ligado e de repente o computador começou a se autoproduzir aí veio um espírito que dizia se chamar Thomas Arden deu uma série de dados bibliográficos que foram possíveis de ser pesquisados isso foi o resultado de um livro chamado Plano Vertical publicado em idioma inglês com recorde de vendagem dos Estados Unidos e que está sendo traduzido para idioma português e dentre esses outros livros nós resumimos um livro com o título Transcomunicação que estamos lhe passando de presente é o primeiro livro de idioma português a falar do assunto de maneira mais caracterizada que dá um resumo de como andam essas pesquisas do mundo principalmente na Europa e em outros países também nos Estados Unidos da América do Norte há vários organismos sendo instituídos fundados vários pesquisadores se acompanham hoje somente na Europa próximo de 5 mil pessoas investigam isso e quase 20 mil pessoas do mundo inteiro agora eu gostaria de completar uma coisa para você você pediu provas mas prova não pediu veja bem você não pediu você sugeriu que isso não prova nada eu acho que espírito tem mais o que fazer não, mas isso não é o que você acha a gente pensa diferente veja bem a gente vai ter que encerrar a entrevista vou te pedir para resumir o fecho o fecho porque a gente já estourou o tempo o que você queria mostrar ali veja bem como esse é um tema que nós não temos condições de abordar numa entrevista curta como essa eu sugiro aos interessados que nos contacte nós vamos promover um congresso no Brasil em 92 no período da Páscoa e depois deste congresso que é para informar a sociedade de interesse vamos fazer um simpósio específico só para pesquisadores onde nós estamos fazendo a questão de convidar físicos cientistas inclusive da Unicamp já concordaram em comparecer integram inclusive o nosso conselho científico o fato é o seguinte esse fenômeno não tem explicação fácil assim não você não pode enquadrá-lo falar não, isso aí é a fraude não, mas eu não estou explicando nem enquadrando pois é deixa eu só resumir só concluindo te faço a palavra o que nós pretendemos pesquisar não queremos negligenciar esse fenômeno por trás disso pode existir algo importante para a humanidade vamos pesquisar criteriosamente nosso projeto prevê 10 anos de pesquisa sistemática com um congresso internacional a cada 2 anos para avaliar os resultados aqueles que tiverem interesse em participar de um projeto como esse sinto-se à vontade me dá aqui o papelzinho para eu ler no ar aqui é em Curitiba? Curitiba é o gerenciador do projeto olha projeto Interpsi CXP Caixa Postal Caixa Postal eu pensei que era algum código desculpa Caixa Postal 18060 CEP 80881 Curitiba Paraná e eu estou então conversando aqui com o Clóvis Souza Nunes e com o Wilson Picler sobre esse assunto tão fascinante que daria mais do que um bate-papo daria vários bate-papos a respeito da comunicação dos agentes tetas é isso? eu poderia é uma hipótese existe outra nós achamos que essas pesquisas estão nascendo como for o fonógrafo de Edison com todo o rudimentarismo que as pesquisas que deram grandes contribuições à humanidade passaram os espíritos os espíritos estão trabalhando no desenvolvimento desses equipamentos e cremos nós que a descoberta desse equipamento é muito mais importante à civilização humana do que a ascensão do homem ao espaço cósmico porque traz uma revolução maior do que as telecomunicações e os seus satélites e traz uma revisão total nos paradigmas sociais se ficar demonstrado que é possível a alma dos homens que perderam os corpos falar com todos nós que vamos morrer um dia porque a ciência não prevê agora a gente vai ter que encerrar porque senão está ótimo fica por uma próxima oportunidade quem sabe de uma outra forma agradeço imensamente a oportunidade que tivemos o assunto vale vários papos não vale um só muito obrigado obrigado a você Wilson Picler e ao Clóvis Sousa Nunes daqui a pouco a gente a próxima a próxima e aí Obrigado.